Na noite passada Enriquecer Sentir-me perdido no mar de carícias, abraços e beijos Unimos dois corpos, matamos desejos Sem pensar que fosse a nossa última vez E hoje fui surpreendido com o seu adeus Você deu as costas para os sonhos teus Ficou só lembrança da noite passada Na fronha ficaram as marcas do batom que usava No espelho milhete que me revelava Desculpe, querido, pela última vez Na noite passada você me deu tudo que tinha direito Me pegou de jeito cruel, sem defeito Pra nunca esquecer Sentir-me perdido no mar de carícias, abraços e beijos Unimos dois corpos, matamos desejos Sem pensar que fosse a nossa última vez E hoje fui surpreendido com o seu adeus Você deu as costas para os sonhos teus Você deu as costas para os sonhos meus E hoje fui surpreendido com o seu adeus Você deu as costas para os sonhos teus